E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é... Venda! Próximo lote já chegou. É um Ford Ka. Lote número 5. Tem R$ 1.300,00 de despesa por conta do comprador. E PVA 22 também tá pago, 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 pago. E eu já tenho R$ 34.500,00 no Ford Ka. Ford Ka, R$ 34.500,00 e vamos em frente. R$ 34.500,00 online, 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 R$ 34.500,00. R$ 34.500,00, carro 19 e 20, modelo 20, hein? Vamos em frente. R$ 34.500,00 e vale, vale, vale. R$ 34.500,00 online, 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 R$ 34.500,00. E vale, vale, vale. Tá bem próximo, hein? E R$ 34.500,00 vou condicionar, vou condicionar online. Online, online R$ 35.000,00 tá chegando. R$ 35.000,00, tá bem pertinho. R$ 35.000,00 e vale, vale, é condicional. E R$ 35.500,00 e R$ 35.500,00, R$ 35.500,00 é condicionado, hein? Não esqueçam, vale muito IPVA hoje. R$ 35.500,00, R$ 36.000,00, R$ 36.000,00, R$ 36.000,00, R$ 36.000,00, R$ 36.000,00. Vou condicionar online. E uma online. I-500, I-500, I-500 online, 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 36,5 e vale, 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 36,5, 36,5 e vamos em frente, porque vale, e vale, hein, carro tá um preço excelente, hein, automático, automático, né, automático, ó que maravilha, carro modelo 20 do Banco Bradesco, e vou condicionar online, e uma, I-36 e 7 já tem o 37, já tem o 37, e vamos em frente, I-37, online, 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 I-37, 7, 7 mil, uma, I-37, 7 mil, vou condicionar, I-500, I-500, tá bem chegando, tá chegando pertinho, 37,5, tá próximo, vale, hein, preço tá excelente, 37,5, carro é modelo 20, isso, 37,5, 37,5 e vale, 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 37,5, 37,5 e vamos em frente, em frente, em frente, 37,5, 38,5, uma, é condicional, e muito próximo, e 37,5 e 8, 38,5 e vale, vale, e tá muito perto agora, hein, e tá muito pertinho, e já pisou na li, na, como diz o outro, pisou na linha, tá em cima da linha, 38,5 e falta muito pouco pra liberar, 38,5 online, 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 38,5, 38,5, 38,5, 38,5, 38,5, 38,5, liberou, e vou vender, agora já posso vender, vou vender online, hein, alguém mais, vou vender, olha que maravilha, oportunidade, oportunidade, o carro tá muito bonito, e vou vender online, uma, I-500, e 500 online, 38,5, levo o carro com IPV a pago, 38,5 é venda, é venda, vou vender online, lote número 5 do Banco Bradesco, uma, I-38,5 é venda online, e duas, online, e 38,5 e 500, vende online, próximo lote, é um, go, voyage, é um voyaginho, 2019, 20, olha só, com kit GNV, o documento é só flex, o IPVA tá pago, 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 e eu tenho o quanto pra começar, senhores, vamos em frente, e vamos lá, já tenho o quanto, 30 e 1 e 2, 32 mil, já tenho 32 mil no voyage, 32 mil, 32 mil, e vale, 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 32 mil no voyaginho, carro completinho, hein, 32 mil, carro 1.6, olha que bom, olha que maravilha, 32 mil, 32 mil, carrinho, prata, 32 e meio, 32 e meio, e vale, vai, 32 e meio, vamos em frente, 33 mil, 33 mil, vamos lá, e vale, 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 com IPVA, deixa eu ver, tá pago, 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 33 mil, e vale, 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 vamos em frente, em frente, quem pagar mais, vai levar, 33 mil, 33 mil no voyaginho, e 500, e 500, online, 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 33 e meio, 33 e meio, vale, e voyaginho, carro 1.6, 36 e meio, 33 e meio, desculpem, 33 e meio, 33 e meio, 33 e meio, tá bem próximo também, ainda não dá, 33 e meio, ainda vou condicionar, vou condicionar, e tá muito perto, e 34, 4, 4, 4, 34, 4, 4, é condicional, e 34 mil, online, 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 vamos em frente, em frente, em frente, 34 mil, 34 mil, vou levar, condicional, 1 e 500, e tá chegando, 34 e meio, 34 e meio, 34 e meio, e vale, 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 34, 35, 35 mil, 35 mil, preço, excelente, hein, 35 mil, 35 mil no voyaginho, carro 1.6, 19, 20, IPVA pago, com kit GNV, e o documento é flex, normal, documento normal, estamos em 35 mil, e vou condicionar, uma, online, e 35 e meio, 35, e 36, e 36, e vale, hein, carro é 1.6, isso, 1.6, e 36, e 36 mil, online, 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 36 mil, e vale, 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 36, 6 mil, 36, 6 mil, e vou condicionar, e tá muito próximo, uma, e 36 mil reais, vou condicionar, e tá muito próximo, e duas, não, mas, parou, e 500, e 500, agora 36 e meio, 36 e meio, e vale, 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 36 e meio, o voyaginho, carro 1.6, 19, 20, 19, 20, 19, 20, como que pode, vamos lá, pode vender, então, vou vender, 36 e meio, tá liberado, e vou vender, vou vender, vou vender online, e online, e vou vender online, 36 e meio, é venda, é venda, é venda, quem pagar mais, vai levar esse belo carro, uma, e vou vender online, e 36 mil, e 500, vou vender online, e 2, online, e 36 mil, e 500, vende online, online, obrigado, vamos adiante, pro lote número 7, é um golzinho, 1.6, olha que maravilha, 38 mil quilômetros rodados, apenas, 38 mil quilômetros rodados, apenas, carro é 20 e 21, manual do proprietário, IPVA pago, branquinho, 4 portinhas, olha que maravilha, tá bonito o carro, hein, pouco rodado, modelo 21, leva carro, documento, leva manual, leva IPVA pago, já tenho 39 mil, online, 39 mil, vamos em frente, e 500, já tenho 39 e meio, 39 e meio, no golzinho, carro completinho, 1.6, e vale 40 mil, arredondou, 40 mil, e 500, 41 tá aqui, 41, 41, 41 mil, 41 tá aqui primeiro, 41 mil, 41 mil, 41 mil, e 500 online, e 500 online, e online, e online, 41 e meio, não mais, parou, 41 e meio, 41 e meio, online, online, e vale, 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 41 e meio, 41 e 500, uma, online, e 41 e meio, no golzinho 2, 42, 42, 42, 42 mil no auditório, 42 mil, 42 mil, 42 mil no auditório, E vale, vale, e 500 online, e 500 online, 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 42,5, 42,5 no auditório, 42,5, 42,5, tá só no auditório, e vale, vale, 42,5 no online, desculpe, 43 é do senhor, 43 arredondou no auditório, e vou vender, tá liberado, quem paga mais vai levar, vai levar esse lindo golzinho modelo 21, 43, 43, vou vender aqui no auditório e 43 mil, uma, e 43 mil, vou vender no auditório e 500, 500 online, 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 43,5, arredondou no, 43,5 online, 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 vou vender online, online, uma, parou, não mais, e 43 mil e 500, vou vender online, Duas, não mais, e 43 mil e 500, vendi online, obrigado online, vamos para o lote número 8, é mais um Ford K, SE 19, 20, ele é 19, 20, senhores, O airbag foi acionado, é isso mesmo, ar condicionado, falta peça, sem correr do alternador, IPVA 22, por conta do comprador, documento pronto, é no estado que se encontra, sem garantia, sem teste, todos os veículos são vendidos no estado, E eu já tenho 19 mil no Ford K, já tenho 19 mil, carro modelo 20, 19,5 e vou vender no estado, 19, 500 online, online, 20 mil, 20 mil no auditório, 20 mil, 20 mil, 20 mil, vou vender, 20 mil, 20 online, online, primeiro, online, primeiro, 20 online, e 500, e 500, e 500, esse eu, esse eu, esse eu, 20 mil e 500, e vale, 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 21 mil, o airbag acionado, é tudo no estado que se encontra, 21 e meio, 21 e meio, online, e online, 22, 22 mil, 22, e 500, e 500, é seu, esse eu, esse eu, 22 e meio, 22 e meio, e vale, vale, vou vender aqui no auditório, por 22 e meio, 23, 23 online, e online, e online, e 23, 3 e meio, e 500 online, e online, e online, e 23 e meio, 23 e meio, online, 24 mil, arredondou 24 mil, arredondou no auditório no estado que se encontra, vou vender o Ford de cá, uma e 24 mil, vou vender no auditório e 500, 500 online, 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 24 e meio e vale, 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 24 e meio meio, 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 parou não, mas vou vender, 25, 25 arredondou, 25, online, primeiro online, primeiro, online, online e online, vou vender, e 500 é seu e 500, voltou, voltou, voltou 25 e meio, vale, 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 vou vender e 26, e 26 arredondou, online, online, online 26, arredondou, carro é modelo, 20, no estado e 26, 6 mil e vou vender no online e 500, voltou, voltou no auditório 26 e meio, 26 e meio vale, 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 vou vender uma, online e 26 e meio, vou vender no auditório, 27 online arredondou, online, online pra 27, 27, 27 mil tá só no online agora lote número 8 27 mil, tá só no online não mais, parou e 500, 500 é seu, é seu, é seu 27 e meio, é seu 27 e meio, é seu, é seu e vou vender, vou vender aqui no auditório 27 e meio, 27 e meio vou vender, uma e 27 mil e oito, 28 arredondou, online online, parou, não mais, vou vender 28, 28, uma e 28 mil, vou vender no online, online parou, não mais, duas e 28 mil vendi online no estado vamos lá senhores é no estado que se encontra e eu já tenho 32 mil e 500 no LXR 32 e meio 32 e meio 32 e meio 33, 33 online, 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 online no estado 33 mil, 33 mil no Ronda Civic LXR 13, 14 e 33, 33 mil online, online, online 33 mil e 500 e 500, 500 aqui no auditório 33 e meio 33 e meio e vale, vale, vale 33 e meio 34 mil 34 mil e vamos em frente, em frente, em frente 34 mil 34 mil já tenho 34 mil online, online, online 34 mil e vale, 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 vale 34 e 500 e 500 online é no estado 34 e meio 34 e meio vamos lá aqui 35 online 35 mil online, online, online 35 mil tá só no online agora 35 e vou vender tá liberado no estado que se encontra sem teste sem garantia 35 mil online e vou vender vou vender e 500 e 500 aqui no auditório e 500 no auditório com IPVA pago tá pago pago 36 online 36 online online, online, online no Ronda Civic 36 tá só no online online, online vale, vale, vale lote número 10 do Banco Bradesco 36, 36 online e vou vender e 500 500 online, online, online 37 online 37 mil online, online 37 e meio 37 e meio 37 e meio e vale, vale, vale 37 e meio vamos em frente 37 e meio 37 e meio vou vender aqui no auditório e 8 online e 8 online online, online Ronda Civic do Banco Bradesco 38, 38, 38, 38 mil para o 1 500 500, 500, 500 aqui no auditório 38 e meio e vale, vale, vale 38 e meio 39 online 39 arredondo online 39 online, online, online é venda, é venda vou vender 1 e 39 mil vou vender online e 2 não mais, não mais e 39 mil vendi online chegou é uma Space Fox Sport ela é 2010 2011 chave reserva IPVA pago gasolina com kit GNV e eu já tenho 22 mil e 400 na Space 22 e 400 online, online, online 22 e 400 online, online, online 22 e 400 400 online, online, online e vou vender vou vender online vou vender online liberou, liberou online, online, online e vou vender, vender, vender vou vender online 22 e 400 400 está só no online e vou vender online uma E 22 mil e quatrocentos Eu vou vender online, online, online É space esporte online E 22 e 4 4 4 4 online, online, online É venda, 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 venda E vou vender online E 22 e 400 Vou vender online, online, online Vou vender online Uma E 22,4 é venda online E 600 600 online, online, online Vamos em frente, quem pagar mais leva 22,6, 600 e 6, 600 Vou vender online, online, online Vou vender online Uma E 22,6 é venda online Duas online E 28,8 E 22,8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 E 22,8, 8, 8, 8 é venda online E 22,8, 8 é venda online Uma Parou Não mais Duas E 22,8 Vendi online Obrigado Alguém me confirma 41 mil leva condicional Uma 41 mil leva condicional Online, online ou presencial Alguém confirma 41 mil Obrigado Vou deixar em aberto Lote 31 Chegou É spin 1,8 Ela tem 7 lugares Chave reserva Manual Do proprietário IPVA Tá pago E eu já tenho Quanto pra começar Já tenho 54 mil 54 mil 54 mil No estado 54 mil 54 e 500 E 500 Agora 54 e meio 54 e meio 54 e meio Já tenho E vale E vale E 5 55 mil Na spin 55 mil Automático É premier 55 e meio 55 e meio E vale E vale E vale 55 e meio 55 e meio E tá liberado Deixa eu ver Liberou E vou vender Vou vender Vou vender Olha só preço excelente Vou vender online E online E online 55 e meio 55 e meio Vou vender Vou vender a spin Online E online 56 56 mil Tá tudo no online E online E online E no estado 56 mil Com IPVA pago 7 57 e 7 mil E vale E vale E vale Quem pagar mais Vai levar 57 mil Vou vender Online E online E online Carro do banco GM E 57 e meio 57 e meio Vou vender online 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 E online 57 e meio 57 e meio Vou vender online Uma E oito E oito 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 E oito 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 E oito 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 Uma E 58 mil Vou vender online Online E online E 500 E 500 Online 58 e meio Online 59 59 59 9 9 9 9 59 mil E vale 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 Vou fechar Quem pagar mais Vai levar 59 e meio 59 Desculpem E 500 Agora entrou Entrou 500 500 500 59 e meio Vou vender online E 59 e meio Meio online 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 É venda online Uma E 59 e meio Vou vender E 60 E 60 60 e 500 500 online E 500 Online 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 E na Spin E 60 1500 Online Vou vender Spin No estado 60 1500 Online Vou vender E vou vender E vou fechar Uma Online E 61 E 61 61 mil Online 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 E vale Vamos lá Rapidinho 61 e 500 500 E 500 Online E vale E vale 61 e meio Vou vender Vou vender online E online E online Uma E vou vender online 2 62 2 mil 62 2 mil E 500 E 500 Online E vamos em frente 62 e meio E vale E vale O lote É o 31 62 e meio 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 62 e meio Pra fechar Pra vender 3 63 3 E 500 E 500 Online 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 E 500 Online Vamos em frente 63 e meio É venda É venda online Uma E 63 e meio Vou vender online E 4 E 4 4 4 4 4 4 64 mil 64 mil E vale Vale 500 online 500 online Na spin 64 e meio Carro do banco GM 64 e meio E vale E vale E vale E vale E vamos em frente Uma Online E 64 e meio Vou vender online E 5 E 5 mil E 5 mil E 5 mil 65 E 500 E 500 Online E online E vale Carro de mais de 100 mil reais 65 e meio E vale E vale E vale E vou vender online Uma E 65 mil E 500 Vou vender online Duas Online E 65 E 6 E 6 online 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 Vale 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 66 e meio 66 e meio E vale online Online 66 e meio É venda Uma 66 e meio Vou vender online Duas E 66 E 500 Vendido Online Chegou Lote 53 Já chegou Uno Way 1.0 1.0 12 Que maravilha Vamos em frente 150 reais de débito Por conta do arrematante IPVA 22 Por conta do comprador E eu já tenho quanto O carro tem direção Tem ar Tem vidro Tem trava É no estado Que se encontra Sem teste Sem garantia E eu já tenho 14 mil e 200 E 200 e 200 Com auditório E 400 online 400 online Online 600 no corredor 600 800 Já tenho 15 mil 15 mil 15 mil E vale 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 200 E vou vender 400 400 400 E vale 600 Já tenho 15 600 E vou vender 800 800 800 E vale 16 E vou vender Não mais E 16 E 16 E vou vender Vou vender Um ninho Quatro portinhas Vermelho 200 online 200 online 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 E quatro portinhas Vermelho 2 milhões E 12 400 online E valem Preços excelentes 16 e 4 4 Para vender Vender Online Online Está liberado E vou vender Vou vender Online 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 16 400 Online 400 Online E vale 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 600 600 Online 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 E vou vender Online E 600 Online Uma 800 800 Online Online E vale Vale 16 800 Está tudo Online 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 16 800 Online Online Vale 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 Vou vender Online Uma E 16 E 8 8 8 Online 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 Vou vender Online E duas E 16 Mil E 800 Vendido Online Obrigado E E E E E E E E Obrigado.